É, aqui vai zedar, Cavalari, aqui vai zedar atrás dessa caixa aqui. Play 4 bosta, quem tá com dinheiro no Pix agora? Quem vai cantar o Pix pro tio Iali jantar na Miruna? Ó, de R$2,100, vem no Pix R$1.600, R$1.600 no Pix. Ela nem existe mais, Chacal, já foi. R$1.600, guarda lá que é uma mata demais. Quem? Vigil e jeans e danos, ok, dizem bom. Alex, evangelista, boa Alex. É dois, é o PC em Guine ou o Core Graphics. PC em Guine, R$1.900. E Core Graphics, R$2.200. Tá pedindo quanto no browser? Nesse? Esse aqui? Browser é... É, browser é navegador, mas é esse que você quer? Cara, eu ganhei de presente, mas a pessoa não vai ficar chateada se eu vender. R$15.000, R$15.000, esse daqui. Acho que a pessoa não vai ficar brava se eu vender, não. No Pix, eu canto em 14, ele. Vai, Cavalari, é sua chance. Vai, Cavs. Vai, Cavalari. É sua chance. Cavalari, ele vai perder. Não posso ter dançado que ele tira nisso? Nunca vai ser a vista. Master! Nossa! Falta a caput original ainda. Ó, Cavalari. No escuro! Family Computer. Caralho, que louco. Mano, ele tem o gibizinho. Infelizmente, ele tem o gibizinho. E olha que chato, Cavalari. Olha que chato. Final aqui, 99484. Manual. Nossa, Cavalari. Nossa, mano. Bagulho bacana. Que gibizão. Que gibizinho. Que loucura. Como foi no escuro? O Cavalari, ele tem o direito de desistir, caso ele queira. E eu pus o Mario 3 aqui. Cavalari, só escreve e confirma onde existe. Valor 1.400 reais. Pode comprar ou desistir. Já estava etiquetado. O preço não foi inventado. É seu? Agora é o seguinte, chat. Eu vou pôr 30 segundos. Porque em primeira mão, na casa do videogame, vem aí uma coleção de Play 5 que acabou de chegar da Sony. Pessoal, a Microsoft acabou de anunciar o Play 5 Slim. Porém, 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 a casa do videogame acaba de trazer pra vocês o Play 5 Pro. Opa! Vocês não estão preparados pra isso. Não estou, não, cara. Pegue o desfibrilador, porque vocês vão precisar. Play 5 Pro. Claro, Play 5. Exclusividade. Play 5 Pro. Só na casa do videogame. Só na casa do videogame. Edição japonesa. Edição japonesa. Play 5 Pro. Play 5 Pro. Caraca. Sem dúvida. Como é adiado, né, cara? Play 5 Pro. Mano. Som FM. Som FM. Beleza? Som FM. Esse aí é bonito. Play 5 Pro. Exclusivo pra vocês. Exclusivo pra vocês. E agora, tem uma ferramenta... Mano, quando o tio fala pra vocês que o negócio é louco, e quando a parceria é forte, o bagulho é foda. Você vai comprar o Play 5 Pro com o tio, e você vai comprar o adaptador de retrocompatibilidade pros jogos de Play 5 com o Gilão. Porque eu simplesmente não tenho. Então você vai jogar os jogos que são de Mark III, que roda nesse Play 5, e aí você pode pegar os jogos do Master System, rodar nesse Play 5 Pro com o adaptador que o Gilão tem. Então, assim, o Play 5 Pro tem total retrocompatibilidade com o Play 5 normal. É inteligência artificial. Não vou abrir nessa live. Isso aqui é pra quem conhece. Som FM. Esse é o top desse produto. 4,2 mil. Para os espertões lá do canal do Jefinho, que não conhece isso aqui, só fica quietinho pra você não passar vergonha, mano. Só pra você não passar vergonha. E, ó, depois você pega o adaptador... Ó, o Gui Serda tá aí. Gui Serda, Play 5 Pro, e o Gilão tem um adaptador de retrocompatibilidade pro outro Play 5. É assim, ó. Boa, Rafa! Play 5 edição especial. Play 5 edição especial. Mano. Edição olímpica azul. Play 5 edição olímpica. Olímpica azul. Esse... Mano. 132 jogos no SSD. Ó. Vou dizer os jogos aqui, ó. Tony Hawk. Caralho, começou assim. É louco, mano. Vou mostrar pra vocês aqui. Mano, sei lá. Tá aqui, ó. Ó. GTA. GTA. Mano. Isso aqui... Ó. Vou tentar... A câmera não tá focando. Gold of War. Gold of War. Tá ligado? Aqui, ele tem Gran Turismo aqui, ó. Quer ver? Gran Turismo. Gran Turismo. E tem o Ace Combat aqui, ó. Esse é louco, irmão. Esse é louco. Edição olímpica. Play 5 edição... Street 6? Peraí, mano. Mano, tem Virtua Tênis. Tá aqui, ó. Opa! Ó. É louco, irmão. Aqui, ó. É o 5. Street 5, mano. Mano, não é CSD, irmão. Você tá louco, bro. FIFA 23 aqui. Mano. Play 5 Olímpico, 250 reais. 250. Play 5 americano. Pode ver que a segunda revisão já vem com o Gold of War na memória. Mark 2. Já vem com o Gold of War na memória. Certo? Parece um bem. Esse aqui é o europeu. 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 Europeu, chat. Europeu. Europeu. Já vem com o Gold of War, porém... Porém... Tá vendo, ó? Ele já é de cara, chat. Escarte. Certo? Escarte. E o que você vai ganhar pra rodar essa bagaça aqui? Porque é muita tecnologia pra sua TV. Tá aqui, ó. Você vai ganhar um RetroTINK. Olha o preço do RetroTINK. Olha o preço do RetroTINK. Certo? Só pra você rodar esse Play 5, segunda revisão. Beleza? Play 5, segunda revisão. Qual é o RetroTINK? R$ 1.200. E o RetroTINK. naver. Tchau. E o RetroTINK.